Olá, a paz do Senhor a todos os irmãos. É com alegria e de todo o meu coração que estou passando esta mensagem aos meus irmãos. Agradecendo a Deus por este ano que se finda. Estaremos entrando em um ano novo. Esperamos em Deus um ano de paz e prosperidade e que muitas coisas boas venham a acontecer. Feliz ano novo para todo o ministério, ao pastor José Rodrigues e aos demais pastores que compõem este seleto ministério. Um feliz ano novo para todos os departamentos de nossa igreja, departamento infantil, toda a juventude, nossa querida alfade, os músicos e todos que compõem a membresia desta amada igreja. Que todos tenham muita saúde e paz, pois o Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele faz-nos repousar em verdes pastos e guia-nos mansamente às águas tranquilas. Ele refrigera nossa alma, Ele guia-nos pelo caminho eterno. Por isso que eu estou aqui nesta tarde, já à noite, agradecendo a Deus pela vida deste ministério, pela vida desta igreja, pela vida da igreja espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Onde estiveram os servos de Deus, que eles sejam alcançados com vitórias, com bênçãos, porque o Senhor prometeu vitória para o povo que lhe agrada. Para o povo de Deus que lhe obedecem. E eu nesta tarde, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Que vocês sejam abençoados poderosamente no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém.